Existe a terapia com toxólico bacteriano. Olá, sou eu, Luto Águia de Namáxia. Bem-vindo para mais um vídeo e sinta-se abraçado. Oi, Esqueleto Arthur. Pessoal, eu quero que todo mundo coloque aqui nos comentários dando as boas-vindas ao Esqueleto Arthur. Porque ele está sempre aqui, todo santo vídeo. Lá, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. Tentando, tentando, tentando e conseguindo, e conseguindo, e conseguindo muitos inscritos. Então, Arthur, eu sou muito grato a Arthur. Pronto, deixei da carta lá bem grande, fazer ele crescer. Pronto, não sei se saiu conforme a minha mão, mas eu tentei. O vídeo de hoje é sobre um tratamento para pneumonia estafilocóxica. Tipo aquelas MRSA, que são metecilinoresistentes, então vamos lá. Pneumonia estafilocóxica. Existe a terapia com toxoide bacteriana. Por isso, você tem que curtir esse vídeo, para que o YouTube o veja, veja a importância dele e o livro para mais pessoas. Muita gente não conhece nem toxoide bacteriana, não tem muita noção. Que são substâncias, que a gente pega a bactéria e nativa ela, de forma que ela não faça mal a gente, mas que nós possamos produzir as células de defesa específicas, possamos produzir substâncias, para prevenir uma real infecção, ou então até melhorar a questão da imunidade e tudo. No caso da pneumonia estafilocóxica, é uma pneumonia que tende a ser grave. Ela libera algumas substâncias. Eu vou falando, mas se tiver dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo, tá ok? Ela produz, por exemplo, a HLA, vai estimular a proteína, falam que células de defesa imune, vai lá no pulmão, ocorre uma briga, vai provocar uma inflamação, uma lesão pulmonar, acaba que não é um mecanismo muito legal. E por meio do toxoide, quando você aplica, você estimula a produção de anti-HLA. Anti-HLA vai reduzir a inflamação, reduz doença sistêmica de modo geral, reduz a interleucina 1, então acaba que promove uma série de mecanismos que reduz a gravidade dessa pneumonia estafilocóxica porque age diretamente no mecanismo de ação. Deu pra entender? Eu falei tudo de uma forma hiper-resumida pra ficar o mais simples possível. Porque se eu for detalhar um pouco os mecanismos, pode ser que fique um pouco complicado, porém, entretanto, eu tenho toda a paciência do mundo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Segunda vez que eu digo. Valeu!